Fala aí pessoal do Que Que Falo Lugo, estreando mais um vídeo para vocês e bem galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais a partida de League of Legends E bem, vou estar aqui de cair na Jungle, trazendo a gameplay para vocês de cair em vermelho né, a princípio, é o que eu pretendo puxar né, nesse game aqui na Jungle para vocês, beleza? Para mais um episódio da nossa série Rumo ao Diamante E vamos lá rapaziada, nosso gameplay acabou de começar, um EZ passou por aqui né, pelo top Enfim, meu time já foi de invader lá embaixo, vou só deixar o hardzinho aqui e já vou voltar base né, colocar o volume aqui no jogo e é isso Bem, eu nos que utilizei para o Cain nessa partida, vão estar aparecendo na tela agora para vocês, beleza? Só vamos A gente está contra um Rumble na Jungle né, vamos ver como que vai sair essa gameplay rapaziada Só pingando aqui né, que tinha um Rumble, um Hanek Parecia que iriam invadir, mas não foi o caso, ele até deixou o hardzinho ali no Rumble Beleza Logo de início eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar também o seu like, isso ajuda bastante o canal do PC E me ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom, e esse ele recomenda para mais pessoas Vamos nessa rapaziada E bem, recentemente né, no último vídeo que eu gravei aqui para o Rumble Diamante Eu consegui subir de elo né rapaziada, agora eu estou Platina 3 Novamente né, eu estava antes, mas acabei caindo E agora eu voltei para o Platina 3 beleza, estou tentando jogar um pouquinho mais tryhard, para conseguir né, de fato chegar ao diamante né, que é a proposta dessa série aqui Vamos nessa, óbvio que eu jogo alguns jogos em off também, mas é pouca coisa né, a maioria eu estou gravando beleza Mas enfim, pode deixar aqui né, com certeza quando eu estiver perto ou, ou, tipo assim, faltando 3, 5 vitórias para o diamante eu vou gravar as partidas com certeza Vamos nessa, eu peguei mais um ponto no Q tá rapaziada, para acelerar o meu farm aqui na jungle, show de bola Vamos lá, eu posso até usar aquela quebra de animação né, usar o Q do cair na parede para ele dar o Qzinho mais rápido Nos entrega aí tipo meio segundo a mais, mais de meio, meio segundo né A gente já vai conseguindo um tempinho extra aí na frente do jungler inimigo Falando no jungler inimigo né, o Rumble já foi gigante lá na top lane Ele tá com 8 de farm né, 8 de farm é pegada hein Mas ele preferiu gankar logo cedo né, então Mas por isso que o farm dele tá zoado, certo A Gwen não poupou e já gastou TP Até porque né, o Renek tava low, enfim Vamos lá, vou já me posicionar aqui para o arongue, certo Vamos ver se o Rumble tá por aqui Não, beleza, vamos só fazer esse aronguejo aqui então Vê se tem visão aqui O Yasu tá de raça aqui Beleza, fez aquela pressãozinha de leve, certo Vou dar aquela passada aqui no mid Para me economizar tempo, certo Para o arongue lá de baixo O Yasu sumiu rapaziada Exatamente Já falar, ele deve tá na bush aqui, me esperando Seria bom meu time ajudar, mas o Darius nem deu bola Então eu vou só seguir para o meu farm padrão aqui Ainda não consigo fechar o chicote né Que é o que eu quero fechar antes de ir base Então nem vou perder muito tempo É, tentando pegar o arongue que é muito mais arriscado para mim Do que para o Rumble, certo E eu já peguei um arongue, já é o suficiente O Rumble de qualquer forma já tá atrás no farm né Que ele deu preferência gankar Então A gente já, de qualquer forma, já tá na frente do Rumble Renekta O Renek né, que deu aquela pegada que ele tá 2-0 E lá na botlane agora deu uma pegada também Conseguiram abate ali, o Eze ficou 2-0 Mas foi mais por conta que foi um gank do Yasuo né Aí quebrou ali a botlane realmente O Darius tá indo na troca com o Yasuo Só que tem o Rumble também né Pra comprar ali a troca com o Darius E pegando visão ali do Rumble, eu já aproveito pra meter o Invade ali Na parte de cima da jungle dele O Renek não tem visão, certo Eu nem vou perder muito tempo porque o Renek ele consegue escapar muito fácil Muito fácil do gank Ele tem o double E né Pode ter flash ainda Então nem vou perder muito tempo O Rumble foi de gank no mid Deixa eu ver, ok, ok O Darius ainda conseguiu ficar safe Vou só levar esse sapo pra casa mesmo Pegar a visão aqui E vou meter o pé Seguir aqui pra minha, meus bullying, certo Pra não quebrar muito o reset Eu já quebrei né, um pouco o reset Mas foi por uma boa causa Pra dar aquele invidizinho ali no Rumble Bem, de farm a gente tá muito bem Muito bem mesmo Agora eu preciso dar uma gankada Porque eu tô precisando destacar né O vermelho principalmente Mais um gank ali no mid A rapaziada não tá poupando esforço Pra gankar o Darius hein O pessoal não tá poupando esforço O Nautilus pode ser finalizado ali É, o Yasu flechou ainda, ok O Nautilus foi ainda Eles podem tentar o invid aqui também Vou até dar um tempinho rapaziada Tem Arong aqui pra ser feito Hum, eu tinha não né Eu tenho ult ainda Nossa, eu flechei Meu Deus, eu joguei muito mal rapaziada Era só ter dado o flash aqui na Lux Joguei muito mal Muito mal mesmo O Darius ainda vai morrer ali Eu conheço Nossa, eu joguei terrivelmente mal Eu não vou descer Mas eu acho que eles fazem Antes de eu chegar Eu joguei muito mal Esse daqui rapaziada Meu Deus Enfim né Acabou que eu só estaquei o azul né Em cima da Lux Vamos de farm né É o que temos Vou pegar aqui o eixo mais de vermelho Que é 40 segundos E a gente já vai ter ele Eu vou ter que dar uma concentrada aqui na gameplay Que tá feio o negócio né Vocês viram Poderia ter jogado muito melhor ali Poderia ter usado o E pra me curar Talvez eu saísse até vivo né Dar flash E ali na parede pra me curar Eu acho que eu tinha uma pote ainda também Dava pra eu sair vivo A agressivar aí pra cima da Lux Finalizar ela Com a vida que eu pegasse do triunfo Ainda desse um hit ali no Rumble O Tass Eu comprava muito tempo Pelo menos né Mas eu joguei terribilmente mal Bem o Davi esta jogando muito avançado Rapaziada Ele não tem visão né Pode ser perigoso Mas enfim né Eu vou jogar aqui pelo farm mesmo Porque É o melhor que eu tenho a fazer no momento A gente não tem visão Do Rumble O Renek não tava avançado né Quem tava avançado na verdade era a Gwen Então aquelas né Se o Renek der o E Queria muito que ele desse o E pra cima Olha isso Nossa Por isso que eu queria que ele desse o E pra cima Rapaziada Se não Olha isso Ele Basicamente tem dois flash Três né Porque ele tem um flash mesmo E dois dash É muito difícil Gankar o Renek Que sabe jogar Bem tá o Rumble mais o Yasu aqui Não acho que o Rumble vai gankar agora Porque ia ficar muito óbvio né O Darius só tá zoneando ali o Yasu Preciso ficar mais perto Pra conseguir Dar algum dano ali Eu tirei só a pink do Renek né Ele tinha o Ard lá Mas já tava quase acabando Eu acredito que já tenha acabado Vou tentar dar uma moral aqui na Gwen Beleza Utei Nossa Sai muito dano rapaziada Surreal Ele tá esperando Regenerar a Fúria Pra voltar pra cima ainda Ele mata ainda Nossa Nice Ok A Gwen tava destacada também Eu não sei Ela poderia tá digitando ali pra mim Pingando que tava sem loot E eu falando alguma coisa Só que eu não Eu sempre dou um loot Porque na maioria das vezes O pessoal não acrescenta em nada Sabe Nos comentários Então No chat no caso Então Eu só deixo o loot mesmo Rapaziada Pra até eu não me desconcentrar aqui Da gameplay E ficar perdendo tempo Com comentários Desnecessários né Até porque eu tenho que né Apresentar a gameplay pra vocês também né Eu não acho muito útil Sinceramente Eu acho que só nos ranks mais altos A partir ali do mestre Que o pessoal já tem um pouco mais de mental pra jogar LOL né Não tilta tão fácil Não vou mentir Ainda tem Channick Enfim Qual que é ela né Sempre vai ter o cara lá Que vai ficar tiltado Vai digitar muito Mas eu acho que é Numa escala menor né Do que o jante mais baixo Ele tem uma pink aqui ainda Tem o hard aqui também O Rumble pegou visão Que eu tô aqui né Ele pode Cobrar em alguma coisa Lá embaixo Tipo o dragão Na real ele vai cobrar Ali no Dari já né O Dari já tá morto Eu nem vou comprar troca Porque o Rumble já tá aqui Ele tá 3-0 né Ele tá Com um daninho legal Diga-se de passagem né Vou só segurar o push Do Yasu Beleza Beleza Acho que não tem muito O que fazer O bot tem pressão Ok ok Agora não mais Ok O Rumble tá finalizando Aqui ainda Tentar Tentar dar aquela ajuda Aqui Vou já esmaitar esse aço Nem esmitei na real né Eu acho que eu tô bem morto Beleza Nem tão morto assim né Consegui desviar ali Do Q2Z ainda Beleza Ainda peguei a kill Tá ótimo Tá ótimo Rapaziada Fechar finalmente né Aqui Ela parou Me roubei ainda Deu um susto agora Caramba Pensei que eu ia tancar Quase morri Mas beleza Vermelho feito Certo Vou fazer a bota de Armadura mesmo Porque eu acho Que quem vai bater mais Vai ser o EZ né Eu vou apanhar bastante pro EZ Renek e Yasu O Rumble né Tá forte Mas eu acho que Um semblante da conta Rapaziada Saudários quase Fez a boa ali Mas O pessoal tinha muito recurso Pra gastar ainda Se a Lux Não tivesse flash ali Ele com certeza Finalizava ela E aí já viu né Darius finaliza ali Um na ultimate Já bate em outro Já reseta a ultimate De novo Joga o machado Na cabeça da galera Enfim Mas por enquanto Fica só na Só na teoria mesmo Porque não Aconteceu nada O Aral Que tá vivo ainda O Rumble Pode estar fazendo É O Renek Desceu Ele desceu Pra retirar a visão É Eu acho que Só foi pra retirar a visão Vou dar uma passada aqui Rapaziada Beleza Não tá sendo feito Só isso Que eu queria saber Ok Ok Beleza A botlane Tá conseguindo se virar lá Tá conseguindo Os abates ali Que é excelente Ah Ok Aguenta a morte Mas levou um ainda Ok O pessoal tá andando Muito junto E o Rumble Incrivelmente Já chegou no meu farm Rapaziada Não faço A mínima Ideia Como Mas o boneco Aí conseguiu Farmar E chegar Muito perto Do meu farm Eu vou até esperar O Yasu da B Rapaziada Beleza Ele gastou o E Gastou Grande parte Do combo dele Vou até Já esmaitar Porque esse boneco É surreal Beleza Vocês viram né A dificuldade Que é pra matar Um Rene É muito difícil Matar um Rene Ainda mais Que ele tá forte Olha Dá pra eu fazer Rapaziada Porque Eu não entreguei Visão ali Que eu tô aqui Não entreguei No No Aronde Que eu tô aqui A não ser que eles tenham Uma pink invisível Aqui dentro E eu não saiba Engajaram lá Engajaram lá na Lux Ok Nice Conseguiram Abate Agora ele sabe Que eu tô aqui Mas ele tá lá embaixo Então é nosso É nosso ainda Deixar pra Gwen Eu prefiro ter A lente do oráculo Pra se eu quiser Fazer um invade Limpar ali A visão do drag Drag Eu prefiro ter a lente Disponível É rapaziada Eu vou tentar Já dar o B ali Pra resetar pro drag E já adiantar Minha esteira Aqui Tô gostando muito De fazer esteira Aqui rapaziada É um item Muito bom Já expliquei o porquê Em vídeos anteriores Aqui no canal É basicamente Ela te deixa Muito resistente Muita vida E você não abandona Dano de ataque Basicamente isso É Aí De uma pegada Monstra Não podiam arriscar Essa play Com drag Viva Não podiam mesmo Botlane Tentou a play Na hora do dragão Não vou mentir Quase deu bom Certo Mas Arriscar Nesse momento Não foi uma boa ideia Ela não morreu Pro Darius Não morreu Pro Darius Ai ai Rapaziada Sério mesmo Só acontece comigo isso A vida que a Lux Ficou E ela não Morreu Ela se recusou A morrer É basicamente isso Nossa Que sede Rapaziada E também Vai ficar Com um pingo De vida E não vai morrer É Caraca Rapaziada Eu jurava Eu não queria pegar Mais que mil Né Porque Eu tenho que dividir Os recursos Com o meu time Mas eu deveria ter Flechado Nessa Lux E finalizado Ela Ai ai rapaziada Complicated 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 O Yasu Vai só recuar Então Não adianta muito Ir no mid Eu vou só Esperando Para ver Qual seria Do Yasu E agora Também a questão De tempo De itens Para o Ez Entrar Para o Ez Começar A dar Muito Dano E eu posso Buidar Basicamente O que eu quiser Que eu não vou Conseguir segurar O dano Desse Ez Vai ser Vai ser mais Jogar no Controle de grupo Ali do Naution No pick off Em cima Desses Ez Ele está Disruptor Divino Então É só Ele cuidar Basicamente Itens Ele vai Me dar Dano E cada vez Mais Vai ter Muita penetração De armadura Por conta Do ruptor Eu não vou Conseguir Parar O dano Dele Não Beleza Engajaram Ali em cima Do Yasu Seguiram Abate Ok Ok Tem game Rapaziada Tem game Eu só Não posso De maneira Nenhuma Deixar O próximo Dragão Na mão Do Último Inimigo Não seria Uma boa Idéia Nossa Ele vai Muito longe Com o double Dash Rapaziada Tá maluco Eu vou Puxar Só pra Fazer Pressão Aqui Mesmo É Agora Eu vou Ter que Puxar Mesmo Que A Wayne Morreu Ela Até Tinha TP Mas Não Dá Pra Dar TP Morto Né E O Nautilus Não Tem Muito Que Fazer Por Ele Ok Ele Saiu Vivo Ainda Por Muito Pouco Mas Saiu Beleza Não Vou Comprar Essa Briga Até Porque Eu Perco Né 2x1 É O Daninho 2x1 Rapaziada Não Posso Ficar Tomando Aqui A toa Pra Ele Não E O Problem Que Com Essa Briga Ele Ainda Fica Um Pouco Tank Né Ele Fica Com Bastante Vida Ainda Esse Esse É O Problema E Pelo O Pessoal Do Time Tá Com Bastante Visão Né Tá Bem Ligado Aí No Game Vou Chegar Só Pra Ajudar Mas Acho Que O Darius Dá Conta Beleza Ainda Consegui Levantar Tá Ótimo Né Despegou Um Kill Ótimo Tá Na hora De eu ir Base Já É Isso Vamos Voltar Base Fazer A nossa Esteira E Partir Já Pra Um Semblante Talvez Um Semblante Porque O O Rumble Tá Muito Impactante Tem que Tancar Um Poco Ele Também E O Semblante Vai Aumentar Nossa Cura E Muito Né Trinta Por Cento Aí Vai Dar Aquela Ajuda Muito Muito Grande Pra Gente Galera Falar Pra Vocês Que Se O Darius Consegue Resetar E Dar Um Q Ainda No Yace Ele Mata Ele Já I Dar O Q Com Um Yace Marcado Pelas Cinco Cinco Hemorragia Já Ia Dar Muito Dano Mas Não Deu Né Não Deu E Se Conseguiu Acertar Em O Q Seria Rácio Que O Darius Acertasse Ele Saia Vivo Pelo Menos Acho Finalizava Ele Seriamente É Muito Dano Envolvido Nossa Tomei Tá Beleza Mata Mata Rumble Ok Mata Mata O Rumble Que O Drag Tá Vivo Nossa Rapaziada Essa play Esse W Aí Nice Olha Isso Combamos Os W Aí Deu Bom Vamos De drag Vamos De drag Aproveitar Que o Mó Tá Morto O Yasuo Jurando Que ia Sair Saindo Ali No MP Estouro Né Deu Um W Nele E Pedi Que ele Saís É Isso Boa O Que Eu Queria Conseguir Né Não Deixar Mais Um Drag Pra Ele O Ideal É Não Deixar Mais Nenhum Né A Gente Pegar O Da Alma O Negócio É Manter O Time Vivo Né Pra Hora Do Dry Eu Também Né Eu Também Tem Que Ficar Vivo Pra Hora Do Dry Senão É Muito Fácil Eles Pegarem Pra Iris Da Alma Beleza E Fazer O Corta Cura Rapaziada Não Vai Ter Como O Yasu O Renek Vão Se Curar Muito O Ez Também Até Que O Yasu Não Tá De Conquer Né Não Tá De Conquistador Mas E O Arco Escudo Já Dá Aquela Cura Pra Ele E Eu Acho Que Na Secundária Ele Deve Tá Com Roubo De Vida Sim Então Vai Ser Obrigatório Aí É Armadura Espinha O Renek É O Que Mais Cura Lá Né E Ele Tá Forte Vai Ser Obrigatório Beleza Só né Fingir Que eu ia Dar Eu ia roubar Não ia fingir Não Eu ia roubar Mas O pessoal Não vai ser Dondo Posicionamento Então Nem Deu Ok Eu vou no Rumble Mesmo Rapaziada Ele Já Autou Nautilus Beleza Beleza Tomou Controle de Grupo Até não Aguentar Mais Ah Eu queria Que o Nautilus Desse Um Hit Ali Desviei Do Rassagui Talvez Já deve Ter Daqui A pouco Também Ah Rapaziada Meu Hemodrenário Não saiu Quer dizer Saiu É Não entendi Então Por que Que eu Não curei Se o Hemodrenário Sai ali Eu ganho Mais Algum Tempo Ok Toquei Hum Outilus Ainda Foi Cobrado Ele Está Buidando Penetração De Armadura Ou seja Ele não Quer Que a gente Tanque Ele Não Rapaziada Ele Ele Realmente Não quer Que Ninguém Tanque O Dano Dele Tem Jeito Para Para Davon Vai Ter Que Matar Esses E Deixar Ele Free Hit Não Vai Ser Uma Boa Idéia Enfim Né Eu Vou Ter Que Pegar Pelo Menos Seguir Para Dança Na Morte Fechar Ela E Fechar Armadura Espinhos Essa É Ideia Para Finalizar Buid Aqui Vou Ficar Bem Tanque Muita Vida Muita Armadura Para O EZ Vai Ser Indiferente Né Mas É Para O Yassu Para René Que Ainda Vai Ajudar Um Pouco Na Troca Mas Para O EZ Eu Não Vou Mentir Não Que O Bicho Vai Furar A Gente Vai Dar Muito Dano Na Gente Independente O René Que Está Carregando A Fúria Dele Ele Deu Um W Um Pouco Amacionado Ali Perdeu A Fúria Dele Vamos Lá Vamos Lá Lux Foi Se E Seria O Ideal Ele Tinha E Ainda Nice 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 É Só que Ficou Para O Nautilus Aí Dá Aquela Pegada Esse Neutralizado Ficar Para O Nautilus É Ossada Mas Tá Tá Bom O Rumble Tá Morto E O Drag Vai Nascer A Gente Só Derrete Antes Dele Conseguir Chegar Aqui Já Tá Ótimo Já Ok Vamos Nessa Vamos Deretar O Dragão Aqui Logo Mais Rápido Que Der É Nos Ok E Segui Fazendo Pressão E Recuou Ok E Sabia Que Se ele Continuasse Ele Ia Saia Batido Segui Para O Sapo Para Não Usar A Rotação De Novo Eu Já Devo Ter Zoado Minha Rotação Na Jungle Várias Vezes A gente Tá Quase 3 K De Vida Rapaziada A gente Tá Bem Tanque Olha Lá O EZ Fechou Zerilda Tá Fechando Corta Cura O EZ Não Quer Deixar A gente Jogar Não Rapaziada Não Quer Mesmo Não Acho Que O EZ Deve Tá Sendo Um Dos Melhores ADCs Do Meta Sinceramente Que Essa Buida Ele Fica Com Mais ou Menos 2 K 500 Vida Ou Seja Ele Tanca Consideravelmente Bem Até Muito Para Um ADC Né E Ainda Dá Muito Dano E Tem O E Para Escapar Ainda De Engage Tem O Flash Ele Ele Tá De Exaust Também Confesso Que É Uma Missão Matar Esses E Tá Utei Eu Vou Tentar Ganhar Tempo Tô 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 Curando Aqui Beleza Consegui Finalizar Ali A Lux O Darius Não tem Fantasma Eu acho Que a gente Não chega Não Talvez Eu chegue Porque Eu tenho Esse E Quebradíssimo Nice Que isso Ele conseguiu Range Pra lutar Muito Bom Excelente Eita Aguentando X1 Ali Vai ser A batida É Foi Ué Eu fiquei Tão Em choque Com a reação Do Renek Que eu Até trollei Esse aqui É papo De dive É Não é Não Eu tinha Ult Ainda Rapaziada Só que Ele se Curou Muito Eu Tava Esperando Um Momento Pra eu Ultar E finalizar Ele na Ult É Joguei Muito Mal Não Tem Muito O que Comentaram Joguei Muito Mal Muito Mal Bem O poder Espinhoso Foi Fechado Estou Adiantando Aqui A dança Da morte É Isso É Só Não Trolar Em Dois Minutos Né Só Não Entregar Paçoca Em Dois Minutos O Pessoal Tá Fazendo Barão Tá Fazendo Barão Aqui Tem TP Dois Dois aqui nas costas, ele entrou no covil agora, fizeram, 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 só recuar nisso, tá bom, beleza, a Lux foi cobrada, o Rumble pode ser cobrado também, não foi, ele deletou, é, eu ainda morro aqui, ainda morro aqui, nossa, tentei ignorar todo mundo pra ir no EZ, mas não deu bom não, é aquilo, né, a gente simpatizou ali com o time, não ia deixar o time todo morrer sozinho, né, aí a gente se matou também, foi basicamente isso. Ali o que aconteceu que a gente se precipitou muito, né, na fight, é, tinha que ter comprado mais tempo, ter jogado um pouquinho mais ali no kite, vamos ver se o Darius consegue fazer uma, beleza, conseguiu, não tem fantasma, né, ele gastou na última fight, o Rumble morto e o Drag tá pra nascer já em 5 segundos aí, ok, ok, o EZ também foi, tá bom, a gente entrega de um lado e eles entregam do outro, é assim que vai o game, nossa, ele conseguiu desviar, nossa, era pro René que morreu muito ali, falou que você vai tentar roubar na ult, beleza, sabia, ela ter ficado ali até agora, na zona de perigo, é porque ela ia tentar roubar. Vamos lá, rapaziada, tem game, tem muito game pela frente ainda, pelo visto, tá pegadíssimo, pegadíssimo game, todo mundo forte lá, só o Yasuko não tá tanto, e do nosso lado a Gwen que não tá tão forte, né, mas é papo de item, né, de itemizar direitinho, que vai dar dano uma hora, certamente, tá, não tem porquê comprar essa troca, deve ter vindo uma Luxuardar ali, né, eu acho, o Brombo tá jogando bem avançada, tá meio esquisito, assim, não tem dele aí, tá, não consegui pegar ali no Dab, tá, tá, é, o Brombo, não entendi, rapaziada, ele só se posiciona muito mal ali, e foi isso, basicamente, beleza, não sei como que é a interação do Darius com, quando ele finaliza pro cara, só que, ele tem GA, se reseta ou não a ult dele, de novo, né, eu acho que não, não sei, meu Deus, ok, tava desesperado já pra ultar, rapaziada, eu tomei o quê da Lux ainda, quase que eu morro, a esteira que salvou ali, vocês viram, né, nossa, o Darius quase cobrou ali a Lux também, tá ótimo, quase que ela cobra ele, pra mim é over isso aí, o Brombo já tá nascendo, o Yasu daqui a pouco, pena que não tem varão pra cobrar, né, olha isso, rapaziada, a gente chegou 3x3, né, de dragão, quem diria, hein, quem diria que a gente ia empatar ali na quantidade de dragões, pra mim já tá ótimo já, mas é óbvio que eu vou querer o da alma, ainda mais o infernal, né, pra Kaisa, vai ser o Dream, esse dragão infernal aí, vai dar muito dano, vai ser surreal o dano que a Kaisa vai dar, beleza, beleza, feito aqui também, vou base, fechar aí a minha dança da morte, certo, e depois partir pra armadilha de espinhas, não dá pra adiantar nada, não dá pra adiantar nada, só vamos, não dá nem pra comprar um Elixir, então, só deixar quieto, ok, engajaram no Rumble, ele deu zones, vai morrer o igual, ok, ok, ué, eu cliquei pra vir pros lobos, eu jurava que eu cliquei, tinha clicado, pra ir pro Meet, dá nada não, dá nada não, eu tô indo pra lá mesmo, ok, o problema é que sem o Nautilus é muito difícil dar engage aí nesse, nesse jacaré aí, beleza, quebraram o Pistoro, boa, tem barão pra ser feito, e o Rumble tá, tá morto, mas tem drag também, né, eles vão querer cobrar no drag, certeza que eles vão querer cobrar no drag, rapaziada, eu acho que não tem porquê, emocionar não, é melhor fazer o drag, que é mais rápido, tanto pra gente, quanto pra eles, ou seja, a gente faz o drag aqui rapidão, e já reseta pro Baron, que caso eles estejam fazendo, eles também vão demorar, né, nossa, essa aqui em cima do Rumble, excelente, muito bom mesmo, ok, era perigoso que eu não tava dentro do Covil, a Lux tinha ult ainda, certamente, pingar aqui pro, barão, visto que o Rumble tá morto, o Rumble tá entregando muito, rapaziada, não sei porquê, ele tá se posicionando, mal, sei lá, mas isso tá sendo ótimo pra gente, a gente tá conseguindo garantir os objetivos, bem tranquilamente, nossa, o Darius tá conseguindo os olhos, em cima do EZ, beleza, finalizaram o EZ, o Darius não morreu ainda, nice, 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 beleza, não tem push pra levar essa torre do top, então, só resetar pra cá, e a A$% deve correr, obviamente, ele só correu mesmo, rapaziada, vou dar engage infinito, né, ah, ele correu pelo, esgore, ok, correu bem, correu pra torre já, feche bem, beleza, tiramos a GA dele, tá, nice, o Rumble ultou aqui já, é, achei que a gente já vira na troca aqui também, rapaziada, o EZ deu o E pra frente, meu, que doideira, rapaziada, esse EZ ficou muito doido agora, muito doido, não teve como, é, o René que tentou fazer a boa, mas não deu não, é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu, falou, é, ou, o N. o N.